Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha de férias no Brasil, dando uns bordejos no Rio de Janeiro. Esse vídeo vai começar de trás pra frente, isso mesmo, porque a gente acabou de chegar de um passeio, mas minha gente, a chuva aqui, nossa, caiu pesada. Como diz na Bahia, o cacau caiu, mas não afeta. Já tínhamos comprado um pacote de passeios pra ir a Petrópolis e a gente não ia perder. Ou seja, nós fomos com chuva mesmo e vocês vão acompanhar o vídeo aí com a gente. Espero que vocês se divirtam deixando aí aquele joinha, o like da amizade, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vamos! Abaixo de zero, só que não. É muita chuva. Olha, o Palácio de Cristal, hoje é com chuva, gente. Passeio com chuva. Segura a escova. O Palácio de Cristal, hoje é com chuva, gente. E aonde fomos parar em pleno tour para ir ao Palácio em um shopping. Tá chovendo tanto e não tá dando pra andar na rua. Então o ônibus parou aqui, tem um shopping, tem umas lojinhas do lado de fora, eu não vou. É muita chuva, gente. Muita, muita chuva. Assim, sapato de maridinho tá deslizando, deslizando. Então não tá dando certo. Então estamos batendo perna nesse shopping aqui, em Petrópolis. Minha irmã aqui morre de frio. Tá com frio? Queria comprar uma sombrinha. Passou lá na loja pra comprar a sombrinha. Diga quanto era a sombrinha. R$ 79,00. R$ 79,00. Caríssima. Então eu vou ver com a sombrinha, viu? Kimberly quer bobbies. Ah, então a gente vai. Kimberly amou bobbies. Ovo maltine. Ela amou, amou, de verdade. Ah, os passarinhos aqui dentro. Tem passarinho aqui dentro do shopping, gente. Tem KFC. Cadê o KFC? Eu ia apresentar ovo maltine pra quem. Pronto. Toda vez que a gente sai, tem que pegar um. E olha onde a minha irmã veio parar. Achei. Oi. Uau. Olha aí. Tô comprando sombrinha. Uau. Nossa. Todo mundo com medo de chuva. Olha o precião das malas. Olha ela, Brasil. Olha ela, Brasil. E quanto é? Isso aqui? Acabei de 79, mas tá chuva. Ah, mas também. 79, a outra 79 tinha o nome. Ah, porque tinha na TV. Ah. Ah, eu gostei da laranja. Você é esquisitona de laranja. E já entramos no ônibus novamente. Eu tô dando risada do meu look. Uai. Vocês gostam, né, de ver a Cátia apagando o mico. Pois é, eu estou aqui parecendo que eu tô indo pro carnaval na Bahia. E a camisa, minha gente, todo mundo com camisa de inverno pesada, camisa de frio pesadíssima. Aqui, mas se deu bem, ela sempre vem preparadíssima com a jaquitinha dela. Maridinho todo de bermudinha. Ah, somou. Eu estou. Vou mostrar pra vocês o meu look. E eu vou na sexta-feira, eu vou se ver na minha filha do velho. Tô com uma calça, ó, de piscose de linha, eu não sei. Bem leve, hein? Uma coisa bem fria, bem verão. Uma camisa aqui. E aqui embaixo é a minha blusa normal. E ainda bem que eu trouxe essa daqui. Porque aí agora eu tô assim, ó. Carnaval geral. Pode rir, pode rir. Pode rir. My look. Aí, ó, a irmãzinha comprou uma sombrinha. E ela disse que ela trouxe uma pra mim, gente. Ai, que amor, ela. Aí, o meu. Mairinho recheu. Pronto, já foi aqui, ó. É, dois vezes mais recheu. Muito obrigada. De nada, sempre de coração. Por favor. Por favor. Deixa eu ver. Pode... 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 Agora é paradinha pro almoço. Aqui é... All you can eat. Tudo que você puder comer por um preço. Só que... A parte de sushi é separada, o sorvete também é separado. Tá caro. Tá caro. Minha frase clássica, né? Do filho mais, 9.15, foi R$ 59,00. R$ 59,00, quase 60, R$ 60,00. Ele é um imperial, né? Ó, Dom João VI, português de casa de Bragança. Casado com a Carvalho da Joaquina. Cadê o encargoamento, seu filho? É possível aportir com o decreto de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Oi, Getúlio. Peraí, vamos virar. Dão um alô para Getúlio Vargas. Alô, Getúlio. Vamos lá na casa de férias do... De Dom Pedro. Casa de verão. É, casa de verão. Para eles tomarem banho. E uma das últimas fotos que a família imperial suterna. Dos quais é aquele que está com a mão na cadeira ali, ó. Que é o Dom Luiz. É que provém. Enfim uma vez, senhora, que é o proteger a escova. Bora, tem que fazer a pose. Bora, bora, galera. Ó, estamos aqui tentando tirar foto. Aí, a sobrinha. Pronto, aqui está registrado. Esse daqui é o... Palácio Imperial. Muito bem. De Petrópolis. A casa de verão de Dom Pedro. Pois é. Onde tem aqui, ó, a Lei Áurea. Foi assinada. Tá aqui o papel, gente, o documento. Tem todo. Uhum. Vamos. Vamos lá. Vamos congelando. Vamos. Muito frio aqui. Muito, muito frio. Olha, está tendo show aí. Vamos, vamos. Bom, aqui nessa outra parte pode tirar foto. Pode fazer vídeo. Vamos. Vamos ver aqui. Ó, a carruagem, gente. Que coisa mais linda. Olha só que lindo. Olha as carruagens. Que linda, né, gente? Olha só isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que coisa mais linda. Gente, que coisa mais linda. Olha só isso aqui. Leopoldina. Nossa Senhora. Nossa Senhora da Europa. Universidade Católica de Petrópolis, ali é a Casa de Chocolate, tem a Casa de Santos Dumont, é o relógio das flores, está em manutenção, e aqui a Casa de Santos Dumont, olha só que pequenininha, ele queria uma casa funcional, prática, aqui, a Casa de Santos Dumont, estamos subindo a escadaria da Casa de Santos Dumont, uma casa bem pequena gente, casinha bem pequenininha, e aqui a Casa de Chocolate mais famosa, da Akatsu, em 1953, vamos lá, olha aqui Obrigado 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 Está gostoso Aí você sai de uma cafeteria chique, hein? Petrópolis, né? E aí tá chovendo, o que é que você faz? Aprendam com a caixa Uh! Uh! Vambora irmã, vambora irmã! Corre irmã! Chuva irmã! Paguei 85 conto, chorando! Mas estou vivendo alegre e feliz! Uh! Petrópolis, você é linda! Né irmã? É, com certeza! Vambora! Vambora! E viva! Alegria, chocolate quente, totalmente aquecidas! Com toca na cabeça, é nóis! Bora Brasil! Bora! Uh! É nóis Brasil! Tchau! acht